Olá, meu nome é Jorge e eu trabalho no setor de cerâmicas da loja Rio Norte e vou contar pra você hoje um pouquinho mais sobre os revestimentos de fachada. Os revestimentos de fachada são utilizados principalmente para revestir áreas externas de prédios e casas, oferecendo proteção contra o clima e um ótimo acabamento. Ele também pode ser utilizado para revestir áreas internas, principalmente áreas expostas à umidade, como, por exemplo, cozinha, banheiros e saunas. Graças a sua excelente capacidade térmica, ele se adapta a alterações bruscas de temperatura, garantindo assim durabilidade. Ele também tem uma proteção anti-pichação, o que não retém sujeira e favorece a limpeza e garante a higiene do local. Os revestimentos de fachada possuem diversos tipos e tamanhos. Nós temos os quadrados, que variam de 7,5 por 7,5 até os 20 por 20. Nós também temos os retangulares, que são de 5 por 10 e os 5 por 15. E nós também temos os hexagonais. Com relação à textura deles, nós temos algumas peças em relevo e outras lisas. Nós também temos algumas peças ásperas e outras brilhantes. Todas elas podem ser utilizadas em qualquer área da casa, inclusive áreas expostas à chuva e ao sol. Então, use a sua criatividade e bom gosto e decore o seu ambiente. Temos disponíveis diversas cores. Para assentar o revestimento de fachada, você vai precisar de agamaça de uso externo, rejunte e espaçadores, dependendo do produto escolhido. E para garantir a sua segurança e integridade, a Leroy Merlin recomenda o uso de capacetes, luvas e máscara para proteção contra poeira. Os revestimentos de fachada são em boa parte autolimpantes, mas se você precisar de uma ajuda extra para limpá-los, use sabonete neutro e evite o saponáceo, pois o saponáceo poderá arranhar a superfície do seu revestimento. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre o revestimento de fachada. Se você precisar de ajuda para fazer a instalação, saiba que a Leroy Merlin oferece esse serviço para você. Para qualquer outra informação, procure o nosso site ou uma Leroy Merlin mais próxima de sua casa. Muito obrigado!